Música Aqui é um verdadeiro paraíso visitar essa feira que essa cultura japonesa nos mínimos detalhes prepara. Aqui tem muito da nossa Secretaria de Agricultura, da nossa pesquisa, da nossa extensão, que colabora para que tudo isso saia o mais bonito possível, que transforme a vida das pessoas, transforme a vida das famílias, gerando mais emprego e renda. Música Essa festa aqui é muito importante para a cidade de Morango, porque a gente dá essa oportunidade para o produtor de morango e de flores mostrar a sua produção para o Brasil inteiro. Aitibaia hoje é a capital nacional do morango, se não é o maior produtor de morango, mas é um morango com melhor qualidade, é uma cidade que investe inclusive na melhoria da fruta, então esse título merecido. Aitibaia está de braços abertos para poder receber todo mundo e os nossos visitantes vão poder se deparar com essa beleza desse pavilhão. É muito impressionante observar o tamanho e a diversidade deste evento, que além de apresentar diversas variedades de morangos deliciosos e de belas flores, não se limita aos produtos que levam ao tsunami. A festa também oferece ao público diversidade de gastronomia e também shows, exposições culturais. Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Governo de São Paulo.